Olá pessoal, um erro comum que está acontecendo nas TVs LG é dar uma mensagem de Wi-Fi desligado. Eu vou mostrar aqui para vocês como você acessa a configuração de Wi-Fi na sua televisão. Você vai vir aqui em cima, nessa engrenagem aqui do seu controle. Deixa eu pegar o foco nessa engrenagem aqui, vai apertar e vai vir aqui as ferramentas da sua TV. Você vai poder descer aqui nessas configurações e vai vir até rede conectada que está dando. Na minha está conectada sem fio, está pelo Wi-Fi. E aqui você vai poder acompanhar o que a sua TV está conectada. Aqui no caso conexão de rede Wi-Fi, eu estou conectado a uma rede Wi-Fi, não estou conectado pelo fio. E aqui tem todas as configurações. Se eu entrar aqui em rede Wi-Fi, vocês vão ver que não vai ter a função aqui de ligar ou desligar a rede Wi-Fi. Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que eu gravei aqui, que fala sobre esse problema, pessoal. É um problema muito mais aí de alguma umidade nos fios, a questão aí de você deixar ela um tempo parado ou mesmo secar algum conector ali atrás, tá bem? Vou deixar na descrição o vídeo. Deixa aí seu comentário se está acontecendo com você esse erro. Abraço, até mais!